Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode verificar o tempo total que a tela ficou ligado por dia no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui na opção de configurações, você vem aqui na opção bem-estar digital e controles parentais. Você seleciona essa opção e aqui ele vai mostrar aqui suas ferramentas bem-estar digital, aqui o tempo de hoje, 13 minutos. Você seleciona aqui e aqui ele vai mostrar mais detalhes. Hoje foi utilizado 13 minutos e aqui o que eu utilizei, aqui as opções, aqui nos outros dias, ontem, anteontem, ele mostra também o tempo e também mostra o tempo de cada aplicativo. É esse vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês, quanto tempo a tela ficou ligado nesse smartphone por dia e ele também mostra quanto tempo em cada aplicativo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, caso você queira comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.